Diga aí como é que foi Resolveu montar isso aqui Gostei foi aqui do CEO Do Acesso Bem Você viu aí? Você viu agora É claro, tem que pedir A opinião dos amigos Dos amigos É o da visão que está aí Cara, esse livro Inclusive na Amazon Na versão Kindle digital Tem versão física também Esse livro ele nasce Ele nasce na pandemia Na realidade, no meio da pandemia 2020 2020 Isso 2020 com o lançamento final de 20 Início de 21 Muito De concatenar Tudo isso que a gente acabou de conversar Em um material Em um documento Aproveitando ali o hóstico criativo Da pandemia No fim do dia estávamos todos Trancafiados Então a gente coloca de pé Um livro Mas que eu poderia dizer que é quase um manifesto Do que a gente acredita Como grupo Como empresa Como blocos Para o futuro do mercado de capitais Que é tudo isso que a gente contou aqui Dessa era De evolução E etc Eu preciso Sair com a segunda edição agora A gente está Finalizando ali De dar um tapa Até porque É muito interessante Para quem leu O livro Logo no lançamento Boa parte Do que está aqui Aconteceu No sentido Da evolução Do mercado de capitais Blockchain Tokenização Regulação Tudo era fumaça Era ideia Era Éter De que o mercado está indo nessa direção Então Muita coisa de que Que a gente trouxe aqui Com o objetivo De mostrar que o mercado Estava evoluindo Hoje já não é mais uma possibilidade Já é realidade E o mais importante É que na época A taxa de juros Estava a 2% Então tem que dar uma atualizada Os mais otimistas Dizem Não pô Não precisa atualizar não Vai voltar para 2% Estamos torcendo Mas cara É muito bacana Livro praticamente de grátis Acho que está 3,90 Lá no digital Na Amazon Então É de fato Para que a gente Consiga Difuntilir E democratizar a informação De nada Show Show